Via da Morae 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 Tchau. Via da Moda. Via da Moda. Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da Santa Lola, mostrando muita coisa bonita que eles acabaram de receber. Em seguida, Via vai com um editorial aí super interessante que vale a pena você conferir. Estivanelli Moda Masculina com dicas especiais aí para os homens antenados e modernos aqui de Foz do Iguaçu. MDG também com um editorial mostrando peças muito interessantes que vale a pena você conferir aqui no programa. Alecrim participa do programa já falando sobre as novidades e tudo aquilo que eles têm de bonita e interessante e que em janeiro, você sabe, todo mundo faz promoção e eles também vão começar uma promoção. Via vai com o último decílio da estação. Na verdade, um decílio que aconteceu antes do Natal e nós só estamos passando agora aqui com muitas produções interessantes. Mas isso para finalizar o programa. A gente começa com o que é moda com a Santa Lola.